Esse é o tal jogo que é melhor que Guarda for Ragnarok? Muito bom né Caralho Usuário pra ter uma ideia de como fazer um orçamento pra limpar O nome de empresa para que eu possa fazer um novo anúncio Eu não entendi nada Cara, eu agradeço aí e valeu né Obrigado por 10 reais né, obrigado Que isso cara? Muito confuso E esse é o tal jogo Esse é o tal jogo de Que é muito poder ajudar o nosso nobre amigo Esse joga é mult 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 Tiff O que tá supletivo amigo E ele tá falando o que né Supletivo Qual? Bota aí o esse joga é mult Se alguém aí watches o mundo entendeu aí Bota aí Bota aí Esse jogo é mult Esse jogo é mult Esse jogo é mult E daí Eu jogo tudo Eu play o tudo Deixa eu cheirar a porra do comendo que eu não tô comendo uma porra nenhuma Cara, cada segundo esse vídeo é tipo caralho Explica aí Cara, eu vou botar o melhor pra ele entender mano Vou botar o melhor que é o melhor editado Não, o outro é melhor, esse aí é o melhor cara Não é mano, esse aqui é o melhor Esse é o tal jogo que é melhor que o God War 4 O que é melhor? Ele não sabe um novo jogo De usuário Para ter uma ideia de como fazer um orçamento Para limpar um monte A empresa Para que eu possa fazer um novo anúncio Eu entendi tudo o que ele falou Espera aí de usuário para ter uma ideia Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado para você Agora o Estopê é patrocinado pelo Opera GX Simplesmente o melhor navegador do mundo As vantagens são Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord Irmão, tudo Não perdendo uma notificação Customização fodida de absurda Modo negro para todos os sites Controle de memória RAM Para jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita Basta baixar e instalar pelo link na descrição No seu computador, celular, urna, vizinho Tudo que tiver disponível você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um jeca Blue Peel enorme e vira um Sigma com cara de pedra É isso, bom corte E Léo Cara, é muito demais A manufatura Aqui, olha, toma o melhor A manufatura, olha pro Toro 8 bolsas Esse é o melhor Ah, não, é a minha opinião, tá? Só deixando claro aí Os dois são O jogo é multi Esse jogo é multi E daí? Eu jogo tudo Jogo tudo Vocês não têm ideia da mídia do PS4 A carinha dele Eles pagam pelo jogo Pagam pelo jogo Que vocês jogam São mais caros E mais... Ele tá tentando muito, cara Ele tá tentando muito Fiel ao console Esse jogo é multi Que porra é essa, né, mano? Esse jogo é multi É que eles não têm ideia da mídia do PS4 Não tem ideia Eles pagam pelo jogo Cara, tem uns caras que comentam no YouTube Que eles falam no alfabeto mesmo, cara Não tem DDR nada Vocês jogam Tem que ler umas 20 vezes mesmo São mais caras Assim é diferente Você não quer entender Pois são infieis ou infieis Olha, cara, olha Olha, olha Olha, olha, olha A manufatura é boa A manufatura é boa A manufatura é boa A manufatura é boa Agora o Goat O Goat Esse é o Goat O Goat, o Goat Se ligue nessa aqui Eu vou contar o contexto dessa... Dessa... Dessa frase aqui Contexto Muito bem, eu queria falar Contexto Fazendo uma live E a gente tava conversando coisa... Uma coisa aleatória Não é porque a gente tá jogando Uma coisa aleatória Uma live de 10 horas Então durante essas 10 horas A gente conversa sobre tudo É, eu sei de o que aconteceu Não sei aonde Você viu o negócio de Xbox Você viu o negócio de Playstation Você viu televisão Você viu política, esporte, futebol Mas tudo É, eu vi um negócio de bar ali Com a galera Do nada O cara mostra isso aqui, ó Do nada Não é uma conversa de botequim Tudo bem, cara Depois eu até pedi pra você me responder Você me respondeu Talvez menos em mim Você me respondeu Caralho, é incompreensível, cara Comentarista de YouTube É a pior raça da internet Entendi Você quis dizer Vamos lá Jogo de plataforma online Não funciona dessa forma, tio Ah Manufatura God of War Spider-Man PS4 São exemplos Multiplataformas Sem jogos online Você querendo ou não? Você querendo ou não? Jogo de plataforma online Funciona dessa forma, tio Não, não, não Eu perguntei pra ele Mas que forma Mas que forma Mas que forma Não sei do que você tá falando Não era isso Não sei do que você tá falando Não era isso Não, não Jogo de plataforma online Não funciona dessa forma A manufatura Manufatura Manufatura, puta aí São exemplos Manufatura Manufatura Multiplataformas Funcionam Sem jogos online Plataformas Sem jogos online Cara Que você querendo ou não Pera aí Eu querendo ou não O quê? Funciona dessa forma O quê? Essa frase me bugou aqui Multiplataformas Funcionam Sem jogos online Multiplataformas Jogos multiplataformas Jogos multiplataformas Funcionam Sem jogos online Manufatura Então fica aí Miguel Ângelo Então fica aí Se puder aparecer aí Nesse postulador Para explicar O que você quis dizer Eu agradeço Realmente Eu Caralho Galera Que tentou quebrar a cabeça Manu e você fundou Esse negócio Totalmente fora De uma coisa Que tinha Nada a ver Com a sua Pô Builder Cara Poder chegar de burra Lá pra beta Aí pô Não funciona dessa forma A manufatura Toda vez que ele fala Manufatura Não toca É demais Esse aqui é Um brinde É os choros Os choros Porém Eu vi mais 20 vezes A manufatura Spider-Man 4 Caralho Cara Os jogos de plataforma Funcionam sem os jogos online Você querendo ou não Você querendo ou não O que? Caralho Quando o Japão Morre que eu toco o nome Caralho Aizen sabe Tô sempre me formando Caralho Aizen Puta que pariu Salvando o Brasil Hein